Música Olá, muito bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade Fica ligado com a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp Já anotou o novo número? 992070090 Fica ligado aí e anota o número do nosso WhatsApp que a Cheia Évena vai mandar pra você As nossas chamadinhas logo cedo pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aqui no nosso programa da comunidade A gente começa com os destaques do nosso programa de hoje Noite Sangrenta em Manaus Em menos de 12 horas, sete mortes são registradas Um triplo homicídio Três homens são mortos a tiros e a mãe de um deles é baleada na coxa O crime aconteceu no Nova Esperança, Zona Oeste da capital Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas Você acompanha as imagens de mais esse atentado que você tá vendo aí na cidade Infelizmente, eu não tenho como, eu estou gripada, né? Vamos lá Tiroteio, você que tá aí do outro lado, são 10 horas e 40 minutos Tiroteio, cinco pessoas são baleadas e um é executado no bairro Matinha, Zona Sul de Manaus Minha gente, ocupantes de um carro modelo Onix Chegaram no local e dispararam contra as vítimas Mais uma ação de organizações criminosas E a gente verifica um caso claro de execuções Infelizmente, lá no Nova Esperança, um triplo homicídio E lá na Matinha, tá pelo menos aí, sete pessoas, seis pessoas baleadas Infelizmente, é destaque, cinco pessoas baleadas lá na Matinha Vamos também trazer uma outra execução O homem, infelizmente, morre na zona leste de Manaus Ele foi jogado de um carro e, em seguida, assassinado no meio da rua Acreditem, eu trouxe isso no boletim, você que acompanhou o boletim logo cedo Em mais um caso claro, de característica de execução Olha só que situação O criminoso joga o homem no meio da rua Atira contra ele e que se dane se alguém viu, se não viu Não quer nem saber, tá sem medo, sem receio de nada Vamos trazer também pra você que tem do outro lado Que o corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição Numa mata conhecida como Buritizal Mais um caso pra polícia investigar Mais um caso pra polícia tentar identificar quem são os autores E olha, mais um assalto termina no espancamento do assaltante A população revoltada tenta aí Bateu num homem que tentou assaltar passageiros de um ônibus Ele tava com uma arma de borracha Que situação? Ele tava com uma arma de borracha A população viu que ele tava com essa arma de borracha E ele escapou de ser linchado É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente agora No nosso programa da comunidade que já começou A outra tá reclamando que eu tô discutindo com ela na frente de todo mundo Ela briga comigo só, não briga comigo na frente de todo mundo Porque não tem câmera lá dentro do suíte 10 horas e 42 minutos Vamos começar lá com polícia Três homens foram mortos a tiros e a mãe de um deles foi baleada na coxa No início da noite de ontem, na zona oeste da capital Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas na área Infelizmente, o tráfico de drogas cada vez toma mais espaço O tráfico de drogas mata os inocentes E o tráfico de drogas também mata quem é culpado Valdir Adriano esteve lá e traz pra gente as informações Roda pra mim Era por volta das 5h30 da tarde Quando bandidos entraram neste beco da zona oeste Para matar rivais do tráfico Segundo testemunhas, os criminosos chegaram em 12 veículos aqui pela Travessa S Eles invadiram o Beco da Paz E em seguida atiraram contra um grupo de pessoas Que ainda tentou fugir aqui pelas pontes de madeira improvisadas no Nova Esperança Dessas pessoas, quatro foram alvejadas E uma delas morreu a caminho do hospital A vítima foi identificada como Rafael Castro Gonçalves De 21 anos Depois de ser baleado, moradores ainda tentaram socorrê-lo neste carro Mas os atiradores retornaram para disparar mais vezes contra o homem Foram pelo menos 10 tiros de pistola Rafael já deu entrada sem vida no SPA do Alvorada A mãe dele também foi atingida na coxa Parou um carro lá na rua, eu não vi, eu só vi quando o pessoal vinha andando Com esses moleques Quando eles chegaram próximo de nós já foram tirando a arma de dentro da roupa E já foram atirando Aí o meu filho quis correr Correu ainda e eles atirando, atirando Aí eu corri no rumo de casa, eu acho que ele trancou a casa, meu filho E aí eu corri no rumo da rua pedindo socorro, pedindo socorro Aí o vizinho que deu carona, botou meu filho dentro do carro Quando ele estava para coisar o carro para vir embora Eles saíram de dentro do beco e atiraram mais ainda Foi isso mais que matou ele Não satisfeitos, os bandidos ainda atiraram várias vezes contra Sérgio Souza Soares Júnior, de 27 anos Que tentou se refugiar dentro de uma casa Segundo a polícia, o homem era um dos alvos Sérgio aparece nessas imagens sendo socorrido por moradores da casa Ele morreu minutos depois de dar entrada no hospital Sérgio dormindo, Sérgio, Sérgio, Sérgio Sérgio, Sérgio Era quando que estava treinado? Sérgio A terceira vítima morreu depois de ser levada ao hospital 28 de agosto Era André Luiz de Melo Gonçalves, de 25 anos Foi atingido com um tiro nas costas A polícia investigou triplo homicídio Mas já antecipa que o crime pode ter relação com facções que atuam na cidade Isso ali é a mãe Essa última imagem que você está acompanhando aí É a mãe chorando o corpo do filho Porque infelizmente é isso que acontece com o tráfico de drogas Os meninos entram no tráfico de drogas, né? Os novos, os velhos Entram no tráfico de drogas E a mãe está lá dizendo Não faz isso Não se mete com isso Não anda com fulano Não anda com cicrano Chega em casa cedo Não vai ficar andando à noite por aí, não Porque você vai se meter em rascada Você vai se meter... E não quer ouvir a mãe Acha que a mãe está falando besteira Acha que o pai está falando besteira E aí morre, fica essa dor, esse buraco no peito de uma mãe Porque não tem coisa pior no mundo Do que uma mãe perder um filho Porque nós até estamos preparados nessa vida Dói, a gente chora, a gente se desespera Com as perdas dos pais Porque é a ordem natural das coisas Todo mundo vai perder o pai ou a mãe Se não morrer cedo, vai perder o pai e a mãe É a ordem natural das coisas Apesar de ser uma dor insuportável Mas uma mãe perder um filho Eu penso que não tem dor maior Não tem como ter dor maior Porque uma mãe perder um filho E a pior coisa do mundo é você ver o sofrimento de uma mãe Com um filho que morreu Porque se meteu na criminalidade O que também é muito diferente de uma doença grave Que acaba cometendo a pessoa E tirando aquela vida ali do convívio dos familiares Olha só Olha só O que a gente vê nessas imagens Quanto sangue Quanta morte Quanta tristeza Quanta dor E todos esses casos que nós estamos fazendo pra você agora São crimes que foram cometidos na zona oeste da cidade Porque a população está desesperada Nós trouxemos assaltos que acontecem na zona oeste Tiroteios, acertos de contas A população de Manaus está assustada Com tanta violência nos quatro cantos da cidade Mas pra muitos O simples ato de pagar uma conta na loteria Se tornou uma coisa perigosa Você sair de casa Ficar na frente de casa Conversando com os amigos Com os vizinhos Também se tornou um ato perigoso É aquilo que eu tenho dito essa semana toda As organizações criminosas As facções criminosas Elas estão cada vez mais avançando Cada vez mais indo Em direção ao cidadão Em direção à pessoa de bem E a pessoa de bem cada vez mais vai recuando Vai dando passos pra trás Se trancando na própria casa Vivendo um regime de semi-liberdade Regime semi-aberto Porque a pessoa fica o dia todo Trancada no trabalho trabalhando E aí quando volta pra casa de noite Tem que se trancar de novo em casa Não pode ir pra lugar nenhum Essa infelizmente é a realidade Da nossa cidade hoje Nós preparamos uma matéria especial pra você Sobre toda essa violência E você confere agora Mataram e morreu já Aqui era muito bizarro Tem muito comércio, né Depois disso, isso aconteceu Parou muito Então isso me faz pensar E tem que sair do lugar Tá muito violenta essa rua? Com certeza Agora Fica desconfiado com tudo Não sei não Até agora que nós vamos parar Eu estou muito violenta A senhora tá com medo de abrir a grávida? Não, eu não abro É dia e noite aqui Eles são moradores da rua Manuel Lapa No bairro São Jorge Zona oeste da capital No final de setembro Antônio Enche A noiva, a mãe E duas irmãs Estavam em um carro Procurando uma casa Para alugar nesta mesma rua O motorista de um outro veículo Com apoio de um motociclista Parou ao lado da família E atirou contra eles Os ocupantes foram atingidos E o Henrich morreu Familiares e amigos Organizaram uma caminhada pela paz Em homenagem a ele A caminhada foi marcada Por muita tristeza e lágrimas De quem perdeu um amigo Ele não merecia isso Ele só estava procurando uma casa Para ajudar a família dele E de quem perdeu o noivo também Ele está aqui no nosso meio Foi impacto para você e para a família? Com certeza Ele era a nossa base em tudo A violência também chegou na zona oeste da capital Aqui no bairro da Glória Dentro desta loteria Houve um confronto entre policiais e assaltantes Que resultou em três mortes Os moradores do bairro estão bem assustados Não podem nem vir na loteria Porque já estão com medo dessas coisas De um assalto, de uma coisa Se você ande dentro de um ônibus A escada vai ser assaltada Se vem na loteria Vai no banco é a mesma coisa Então é a mercê dos ladrões Está preso em casa Está preso em casa O ladrão fica assolto A gente fica preso A gente vem para a loteria Olha como eu venho toda jogada Por quê? Porque eu tenho medo de estar assaltada E a senhora sabe o que ocorreu aqui? A senhora não tem medo de retornar? É, eu tenho A gente vem só porque não tem outro local Mas perto, entendeu? Porque eu trabalho logo ali Aí não tem É o jeito de a gente enfrentar, entendeu? O assalto também foi em setembro A loteria fica em uma praça de alimentação do bairro Uma das vítimas é essa mulher Ela estava com a filha no momento do assalto E só de lembrar daquele dia Fica assim Com as mãos inquietas Um reflexo dos momentos de tensão que viveu Eles são violentos Quando eles entram Eles não tem nada a perder E eles vão para tudo ou nada Então eu estava lá com a minha filha Pagando essa conta E eles chegaram para assaltar a loteria E nós ficamos reféns dele Não só aquela moça com a arma na cabeça Mas nós também ficamos Eu, minha filha e mais um outro senhor Na troca de tiros Os estilhaços da bala feriu a perna dela Só quem passa por uma situação dessa É que sabe É que sabe As consequências depois Porque não tem como você ficar na mira de três bandidos E você sair rindo Ou então esquecer No outro dia já esquecer Não tem como Porque é muita falta de segurança Nós não temos essa segurança Tiroteio, gente, aqui Dentro do lanche Stop lanche Mataram um lá dentro Na mesma praça Fica este lanche Um funcionário foi atingido Por três tiros Em um assalto Essa situação Que nem eu nunca esperei acontecer Entendeu? Houve a situação No sábado Foi atingido por três tiros Isso aí eu posso falar Foi atingido por três tiros Aqui na Glória em si Está uma situação Muito, muito, muito complicada Moradores Cobram providências A gente ficou assustado Com toda essa onda de violência Que está acontecendo No nosso bairro, né? Não é a primeira vez Eu acredito que não vai ser a última Porque ninguém toma providência E a violência cresce Assustadoramente Todos querem o mesmo O direito de andar Com segurança nas ruas E levar a vida Dentro da normalidade De preferência Com muita paz Que situação A que ponto que nós chegamos, né? A que ponto que chegou A capital Manaus Do nosso estado Do Amazonas Conhecida Internacionalmente Que ponto que a gente chega? E eu pergunto pra você Que tá aí do outro lado Será que tem jeito? Dá jeito Pra recuar isso? Dá jeito Pra gente voltar A ter o controle Da situação Voltar A ter o controle Do nosso estado Do Amazonas Porque não é só na capital O interior do estado todo É tomado por briga De facção criminosa Nós vivemos num estado Que tem tríplice fronteira E infelizmente Nós não fazemos Tríplice fronteira Com países europeus Nós fazemos Tríplice fronteira Com países que são Produtores de drogas E que usam O estado do Amazonas Como corredor Do tráfico de drogas Pro resto do mundo todo E a gente vê isso Que tá acontecendo Na nossa cidade A droga passa por aqui Óbvio que fica um bocado aqui A nossa sorte É que a gente não é Produtor de droga Senão como é que ia ser Na nossa cidade? Ia ser pior Ia estar muito pior Do que a gente tá vendo hoje Ia estar muito pior Do que a gente tá vendo agora Infelizmente Então A gente precisa saber E aí? Vai fazer o quê? Precisa equipar Segurança Precisa equipar O policial militar Precisa trazer mais gente Pra polícia civil Pra que a resposta A esses criminosos Seja o mais rápido possível Se não tiver uma resposta rápida Eles nunca vão recuar Porque é a sensação De impunidade A certeza de impunidade Que faz com que eles Cometam crimes Se esse assaltante Que você tá vendo na imagem Tivesse a certeza Que ele ia ser morto No final dessa ação dele Dessa operação dele Ele nunca ia pra ir assaltar Ninguém vai pra morte Ele vai assaltar Achando que ele vai se dar bem Três pessoas morreram Por causa do tráfico de drogas Uma mulher tá com a coxa Atingida também E aí Como é que a gente vê tudo isso? Não dá mais É preciso um trabalho Muito efetivo Com a segurança Não dá mais pra gente ver isso E olha Arrastões Assaltos em ônibus Latrocínios Nas paradas dos ônibus Arrastões da praça Enquanto você tá lá Caminhando Fazendo sua atividade física Tudo isso É consequência Desdobramento Do tráfico de drogas Chega Chega Nós temos aqui Vários colegas Que foram vítimas De assalto A bebelzinha Da nossa Copeira Aqui da diretoria É assaltada na porta Andando aqui na rua Vindo pra TV A gente fica aqui Atrás do cemitério E o cara Tá com a mochila De entregador De pizza E com uma arma Na cintura E assalta A bebelzinha O Bruno Fonseca O nosso repórter Foi assaltado várias vezes Já perdemos as contas Também vindo pra cá Pro trabalho O Wendel Indo lá pra Rio Preto da Eva Nosso produtor Que mora lá E vem trabalhar todos os dias Inclusive é um dos primeiros Que chega Mesmo morando em Rio Preto da Eva Né A gente aproveita Pra puxar um abraço Pra sua sardinha Viu meu amor Também foi assaltado Dentro do ônibus Dentro do ônibus Passou mal Coitada Deve dor de barriga E tudo por causa do assalto Tinha nem onde parar Porque tava na estrada Gente Não tem condições Não tem condições E olha Deixa eu fazer aqui Uma correção Essa reportagem aqui Da Patrícia de Paula A edição foi A cinegrafia Foi feita pelo Davis E não pelo Daniel Melo Apareceu lá nos créditos Do Daniel Melo Não foi Foi Davis Alberto Traz a foto do Davis Alberto Pra gente poder dar o crédito Pra ele Por favor Com as imagens dele Porque ele já ligou pra cá A gente não pode errar o crédito Do Davis Porque o David já liga Logo Tá certo Ele tem que reclamar Enche a tela Com a foto de Davis Tá aí Davis Esse é Davis E foi ele que colheu as imagens Aí dessa reportagem Da Patrícia de Paula A Vanessa Tá falando que tem gente Comentando no WhatsApp É Vanessa Dá pra colocar aqui Dá pra colocar aqui Vamos ver aqui Quase todos os dias Tem tiroteio Aqui no bairro Nova Esperança Na Zona Oeste É nos becos Onde o tráfico Tá tomando conta Precisamos de mais policiamento Pra pegar as drogas A polícia tem que entrar Com os cães Porque onde tiver uma brecha Eles escondem as drogas No meio de matos Embaixo das pontes E pensa no perigo Ninguém mais pode andar livremente Sempre com medo Nós somos livres E não condenados Nós somos livres E ao mesmo tempo presos Eu tô no espectador Colaborando aqui Com o nosso programa Da comunidade Livres e ao mesmo tempo presos E sabe por que Que tem tantos assaltos Nos becos Roubam os celulares Roubam as bolsas Roubam as pessoas Que estão trafegando ali Pro próximo ali A locais de tráfico de drogas Porque os usuários Precisam fazer dinheiro Pra poder comprar droga É por isso que tem tanto assalto 10 horas e 57 minutos Infelizmente Não acabou por aí não Daqui a pouco A gente vai trazer Mais ocorrência policial Tiroteio enorme A gente vai trazer Que ainda ontem À noite Um carro modelo Onix Chegou lá na matinha Os ocupantes saíram Fortemente armados E dispararam contra Seis pessoas Seis Três pessoas Morreram É destaque Que a gente vai trazer Daqui a pouco Depois do intervalo Tchau 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 Tchau